Boa noite, parabéns por esta vitória. Parece, não sei se concorda ou não, que tirando os primeiros 10 minutos que o Sporting domina o jogo e fica com essa imagem tranquilo, perto do final e encostado ao banco a desfrutar do jogo, é uma grande exibição do Sporting na sua opinião? Eu acho que sim, é muito completa, com alguma dificuldade nos primeiros 10 minutos, com o Moreirense a ter bola, jogaram com o Pedro Amador e aquilo parecia mais uma linha de 5 do que uma linha de 4 e nós demorámos algum tempo a perceber isso, levámos com muitas bolas de guarda-redes para o lado esquerdo, porque tínhamos que mudar um bocadinho a pressão e basta esses pequenos pormenores para dificultar e depois o Moreirense com muita confiança, uma equipa muito bem trabalhada, jogadores no meio-campo que jogam bem, criámos uma dificuldade, que foi uma oportunidade, mas a partir daí tomámos conta do jogo. Uma primeira parte onde nós, uma equipa que é organizada, nós temos que cansá-los, digamos assim, é isso que temos que fazer, por vezes é difícil do público perceber isso, mas os jogadores têm que fazer isso, é obrigatório, quando o Seba para a bola e toda a gente vai para a sua posição e os adeptos querem aquilo mais rápido, são as ordens, são do treinador, não são dos jogadores e nós conseguimos começar aí a entender o jogo e a partir daí desenvolver o jogo, sabendo que com o desenrolar o Franco que não vai chegar a toda a pressão ao Morita e depois ao Pedro Gonçalves, etc, etc, e a partir daí criámos sempre ocasiões, quer na primeira e principalmente na segunda porque parecíamos mais frescos que com o adversário e depois com a qualidade dos jogadores criámos várias oportunidades, marcámos três e eu acho que deveríamos ter marcado mais. Romano, fala de uma rotatividade até porque vai ter muitos jogos neste ciclo, a verdade é que faz apenas uma alteração no 11, coloca Edwards, retira Paulinho, o que é que pretendia com a entrada de Edwards? Nós pensávamos que o Moreirense iria jogar com uma linha de 4 como fez com o Porto, como fez com o Braga, não o fez e quando há uma linha de 4 eu pensei que eles se sentiriam mais confortáveis, o Maracaz e o Marcel, se sentiriam mais confortáveis com duas referências, então metemos lá uma referência e metemos jogadores móveis para dificultar e terem que sair das suas posições para, essa é a ideia, nem sempre funciona porque vieram com uma linha de 5 e se calhar dava mais jeito duas referências, o futebol é mesmo assim, mas nós fazemos sempre a equipa para vencer o jogo, vinhamos de uma paragem também longa, agora é que vai começar a haver jogos e não interessa descansá-los agora, interessa descansá-los quando eles estão cansados, escolhi a melhor equipa e essa foi a ideia. Fala de referências, parece-me que uma das referências já é a Guilheras, ficamos todos a olhar impressionados onde é que ele vai buscar força até aos 90 e muitos minutos e na transmissão confidencial, questionávamos aqui os três, eu, o Pedro Rocha e o Pedro Henriquez também, que entre aspas andavam todos a dormir, onde é que andavam, porque o Guilheras já com 25 anos é o Sporting que vai resgatar, portanto o Sporting abriu bem o ano. Acima de tudo, perceber que nem toda a gente andava a dormir, ele quis vir mesmo para o Sporting e nós vimos as propostas, o Viana mostrou-me as propostas que o jogador tinha, ele percebeu o projeto, eu acho que é um jogador também muito ambicioso, se calhar os clubes que ele tinha não são aqueles clubes onde ele quer ir, digamos assim, numa Premier League e portanto eu acho que foi bastante inteligente, mas eu acho que tem muito para melhorar, em Braga muitas transições onde ele tem que parar a bola hoje muito melhor, nem sempre foi para a baliza, jogou, ligou mais, eu tenho a certeza que o Vitor tem muito para melhorar, agora Deus deu-lhe aquele físico e ajuda-nos muito a esticar o jogo e torna a equipa muito mais perigosa. Nessa lógica de rotatividade e de cansaço, não me pareceu, a mim não sei se concorda que o Sporting não me pareceu cansado no jogo, mas vem um jogo para a Liga Europa se calhar diferente, outro tipo de desgaste, o que é que pensa desse jogo e o que é que pensa fazer? Acima de tudo é um jogo completamente diferente, numa equipa, e nós lembramos bem do LASC, são sempre jogos perigosos em equipas muito intensas e portanto nós temos que bater com essa intensidade, jogar com jogadores com características que consigam acompanhar o poderio físico do adversário, o mesmo que fizemos para este jogo, olhar para as características, independentemente do que se passou hoje, obviamente que o rendimento conta, é prepararmos a melhor equipa para vencer o jogo da Liga Europa, pensando que a nossa prioridade depois é outra vez na segunda-feira. Muito bem, obrigado. Obrigado, Ruben Amorim, treinador do Sporting.